Você quer conhecer um amigo de verdade? Você quer conhecer um amigo de verdade? É quando há boatos com teu nome e aí ele não muda o comportamento contigo. Se aquela pessoa fala que realmente é teu amigo e quando ele ouve boatos a teu respeito, né? E ele muda o comportamento, é porque nunca foi teu amigo. Nunca foi teu amigo. Quando a pessoa é amigo de fato de verdade e há um boato de um amigo de um amigo, sabe o que ele faz? Ele pega aqui o telefone aqui, ó. Ô amigo, ô amiga, realmente aquele boato que estão falando é verdade? Provérbios capítulo 18, versos 13, vai dizer assim, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha só o que o provibista falou. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então quer dizer, peraí, eu preciso ouvir os dois lados. Salomão, quando foi, ele fez o seu primeiro ato de sabedoria meia-noite, ele ouviu que as duas mães, ele viu com quem estava a verdade. Então, quando um amigo de verdade, que é de verdade realmente, ele ouve boatos a seu respeito, sabe o que ele faz? Ele pega o telefone e te liga, ou vai até tua casa para ver se é verdade. Se não fizer isso e mudar o comportamento contigo, é porque nunca foi teu amigo, nunca foi tua amiga. Sabe o que você faz? Desfaz dessa amizade e segue tua vida com Deus.